Saudações NetWebáticas, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e como vocês sabem, saiu ou vai sair a nova atualização 13.40 que vai então introduzir os carros no Fortnite. Portanto, quem é o Epic Partner de Epic Games recebe então uma atualização da criadora de conteúdo do Fortnite portanto, atualização de direção de diversão é o tema deste conteúdo, desta nova atualização e diz o seguinte a versão 13.40 chega a 4 de Agosto 5 em alguns casos vamos dar uma voltinha pelos destaques tão carinha brasileiro porque eles não traduzem, obviamente, para o português de Portugal mas eu vou tentar falar um português correto enquanto que os brasileiros têm muito mais pessoas a desenvolver isso eu, por exemplo, faço só de Portugal quando a gente fala isto em stream outros em vídeos aleatórios, os random eu faço um vídeo sinceramente só para isso tenho aqui então, no modo criativo, os carros estive a fazer aqui uma seleção de carros nós vemos aqui os carros e tal muitos deles, como por exemplo o táxi será então possível conduzi-los portanto portanto, atualização de direção de diversão agora que tu vais poder conduzir no Fortnite portanto, não te esqueças de abastecer abastecer nos novos postos de gasolina e dominar a velocidade e controle únicos de cada carro portanto, cada carro vai ter um controle e velocidade diferentes portanto, nós sabemos que existem 4 carros pelos Tesars mas todos eles serão diferentes de condução uns mais rápidos, outros mais lentos uns terão uma tração melhor outros terão um controle mais complicado mas isso terá que ser então experimentado entro no ritmo da música e aqui, eu espero que vocês que fazem streams e que fazem vídeos de Fortnite tenham em intenção que isto é basicamente como um GTA as músicas são copyright portanto, se a sua viagem pela ilha precisa de uma banda sonora é por isso que a Epic Games adicionou então estações de rádio se você estiver fazendo uma transmissão ajuste as opções de criadoras nas configurações de áudio para reproduzir apenas músicas sem restrições de direitos autoriais portanto, tenham muito em atenção principalmente o pessoal que gosta de respeito Niro tenha muito em atenção isto Vem Verão MTLs portanto, um novo patch vêm os novos MTLs de verão portanto, continuam esta semana com a rondada armada e o tiro certeiro também foi descoberto então o Castelo da Coral caso ainda estivesses baixo de água e não tenhas visto o ponto de interesse Castelo do Coral emergiu no quadrante nordeste do mapa explora uma cidade perdida esquecida pelo tempo festa royal novidades na música nos esportes e no fundo do mar a partir de sexta-feira teremos um evento de estreia de vídeo do artista japonês quentes e oneso no palco principal e atenção que tem um estandarte gratuito ok? confere as políticas da plataforma do sempre canal para dicas sobre como evitar avisos de direitos autoriais correções cruciais conseguimos corrigir alguns erros cruciais apontados por muitos de vocês pela comunidade isso inclui o erro da asa delta lenta de soltar uma arma para carregar instantaneamente e erros de controle no pc continuem mandando feedback nos vemos na estrada equipa fortnite pessoal então os carros vão estar disponíveis no fortnite vamos ter pelo menos quatro tipos vamos ter variação nestes quatro tipos podemos encontrar um carro já com gasolina à manhã podemos encontrar um carro já desgastado com um toque ou qualquer cena aquilo explode tudo portanto o que é que nós vamos poder encontrar neste novo update portanto cada vítoria é diferente como já referimos e ele chocar por exemplo na velocidade máxima contra players ou construções até o jogador pode ser cuspido pelo vídeo da frente a explosão do carro irá causar 200 de danos de um modelo e 50 estando o jogador um pouco mais longe ao ir bater conta adversários eles perderão vida e serão lançados para longe como acontece com o helicóptero ou como acontece com o barco a skin damage chegará à loja então com esta atualização atenção que isto poderíamos roubar cabos uns aos outros e basicamente não haverá muitos também no mapa porque isso iria saturar os servidores é como eles vão basicamente menos carros vamos ter também alguns carros detalhados para o desgaste mas eles terão isso em conta tal como acontece com os helicópteros ou com os barcos não há muitos aos suficientes para o pessoal garantir então alguma mobilidade mas certamente não irão saturar os servidores com isto a ver vamos eu vou conduzir cada um dos veículos quero testar cada um dos veículos e amanhã vamos ter então novos leaks vamos ter novas coisas e enquanto este vídeo está a sair vocês cá estejam a ver às 9 horas portanto do dia 5 de agosto de 2020 peguem então os veículos a fortnite eu sou o Netwebs esperamos amanhã para ver um gameplay desses veículos espero que se divirtam sobretudo e que não critiquem a ver se os carros com tanto hype não são desativados umas horas depois devido a algum problema que eles tenham encontrado ou algum bug que permite então vitórias de royale pessoal sou o Netwebs espero que tenham gostado está aí tudo isto descrito na versão brasileira é claro mas pronto eu tentei dar a minha opinião vamos então ver como é que isto dos carros corre com o Fortnite relembrando que eles adiaram o lançamento dos carros porque foi o Fortnite Champions League Nights foi também o lançamento aliás a Epic Games faz muito isto grandes updates com coisas de interesse como foi a Galaxy Cup que foi durante uma competição do Call of Duty Mobile foi agora com os carros que coincide diretamente com o lançamento da nova Season do Call of Duty Warzone Modern Warfare que coincide também com o novo passo de batalha do Valoran e também com a nova Season do Pudsby portanto Epic Games não faz nada disto em cima do joelho faz tudo em cima de uma secretária bem planeada para o pessoal estar sempre a meter o nome de Fortnite no Google nas redes sociais os leagues também trabalhando com informações que a própria Epic Games me lhes dá portanto Epic Games em termos de marketing e de estratégia para Fortnite estar sempre no auge é exemplar ou seja não há exemplo melhor porque não há competição vamos ver então como é que saiam os carros o update 13.40 eu sou o Netweb espero que esteja tudo bem com vocês se gostaste deste vídeo se achaste um pouco importante alguma informação útil deixa aí o teu like comenta e deixa também o sininho ativado para novas notificações e também subscreva o canal para novos conteúdos e não perderes nada disto e de mais jogos porque não só de Fortnite vive este canal vive também de a Ghost of Tushima The Last of Us e muitos muitos jogos eu sou o Netweb espero que esteja tudo bem contigo e com os teus Netweb is off arrasa